Você quer deixar a sua família muito mais feliz? Encher a dispensa da sua casa e ó, com um pouquinho de dinheiro no bolso, é no supermercado Bom Dia, onde é bom e barato todos os dias, o supermercado da família, ambiente climatizado, estacionamento próprio e muito mais. Tem até som pra você. Gente, deixa eu mostrar a feirinha dessa semana. Olha que sensacional, aqui no supermercado Bom Dia o hortifruti é fresquinho todos os dias. Agora, dona de casa, escuta essa. Frango Supremo e Sadia temperado quilo, aqui no supermercado Bom Dia, só R$ 11,89. Caixa de bombom Lacta Grandes Sucessos, R$ 5,99. O pacote de arroz Bernardo 5kg é só R$ 8,49. Tem também cerveja Kaiser Lacta 12 latas, R$ 16,99. Macarrão Galo Semolado Espaguete, olha, 500 gramas, só R$ 1,99. Sabão em polmo Multiação de 1kg, dona de casa, R$ 6,49. Pra parte do açougue, onde tem cortes especiais todos os dias, vou anunciar pra você. A 100, músculo, ponta de peito, paleta, o quilo, R$ 11,99. Paleta e também pernil suíno, o quilo, R$ 9,99. É no supermercado da família, onde é bom e barato todos os dias. E deseja que o seu Natal e de toda a sua família seja assim, ó, cheio de brilho, muita saúde, sucesso e muita economia.